Música 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 Amém. 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 a gente não ia dar pra nada é o pé, a gente não ia manter a reina e a gente ia conseguir tudo quando eu ia ser eu ia ter o que eu ia ter eu nunca digo porque brigode a ponto assim nem com a terra aplausos 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 aplausos